Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 o pregador e o síndrome do Evangelho e o poderoso intercessor junto a vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e com vós o Pernambuco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos, todos os séculos. Amém. Leitura do livro de Balecerá. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for o agrado do Senhor ao Impotente, será cheio do Espírito de Inteligência. Então, Ele derramará com desculpa as Suas palavras de sabedoria e na Sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a reabilidade ao juntamento da ciência e refletirá nos mistérios de Deus. Fará a liberdade a instrução de recebê-lo e a Sua glória estará na lã da aliança do Senhor. Muitos louvarão a Sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desabrecerá a Sua glória e o Seu nome viverá de geração da instrução. As nações proclamarão a Sua certidão e a Sua glória estará na lã da aliança do Senhor. Amém. 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 Jesus Cristo... Sejam Salta Treca... e a Luz do Mundo... e glorifiquem-nos im Chianto Leg., moremos irmãos. Amém. Para que a unidade nos sempre a verdade... abrende a inteligência e a coração ao Amém de Deus... fompe toda a sabria... moremos irmãos. Amém. 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 O Senhor é verdadeiramente santo que os apontam o contrato da santidade e santificai-nos de nós, a chamar sobre eles o vosso Filho, o vosso Filho e 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 o vosso Filho. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, foi um plano, e gratuássquio que o vosso Filho e 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 o vosso Filho, isto é o meu mar, se será em tempo por nós. Igual a volta do fim da ceia e do cálice, louco vos deu graças e deu-o aos seus destinos, dizendo Que o Mário do Senhor rei, este é o cálice do meu santo, o santo da alma e o que é na aliança, que será armado da alma do Senhor, para que salve-nos do Senhor, nos rige em memória de Deus. O Mário do Senhor rei, este é o Senhor, o Senhor, nos rige em memória de Deus. Ares esco a Filierson, I de sót que salve, No do Senhor con làm, no do Senhor rei, este é... No do Senhor, os sed, no do Senhor rei, e o mazo co îl, O que é o meu desejo que se não me faz dizer, que é o que é exatamente e o que é o que é, o que é mais que eu não me faz dizer. Profigurei-me o que o Cristo não me faz dizer. Em bravo, eu já me aviso muito nosso, nós vamos nos vamos, mas nos vamos, que os vamos novos, não nos vamos nos desencarnar. Nós vamos nos recordar, nós. E nós vamos nos principais, mas nós vamos nos cumprir para os meus irmãos, Amém. 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 日 slidesjoviš v Guz D sous d' Лаве plinj BRE sitting on the opening of thechter and the liquid o que é o seu poder de Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, militação do nosso mundo admiro da sábana notar, o voce do nosso poder de Jesus Cristo. Pensa do nosso poder, muito brilhante, e se livra que é. Amém. Viz pílto sábado, e sábana notar, que a vida do nosso dinheiro, que a vida do nosso corpo, que a paz não tem o pão, Foi verdadeiro que me dava a fé e a força Amém 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 É, Mário, então eu estou avelando que eu vou sentar. Olha o carro.